O judiciário é um poder independente, mas a verba para a sua própria estrutura e para o seu funcionamento depende de uma aprovação, de um orçamento e nós temos hoje lei de responsabilidade fiscal, nós temos limitações para obedecer e então muitas vezes o poder não consegue responder às demandas, não consegue mudar como precisa mudar por falta de recursos. Então, como é que vocês sentem isso no interior? Porque afinal de contas vocês aqui administram uma grande estrutura, tem que dar uma satisfação para a comunidade, a comunidade está esperando essas melhorias, como essas que foram feitas, você referiu há pouco, a instalação das varas, a criação de novos prédios, a construção, quer dizer, isso depende de recursos. Como é que vocês sentem isso aqui no interior e como é que a gente pode melhorar isso para que essa população da região, especificamente onde vocês atuam aqui seja melhor atendida? A gente sente na carne, quer dizer, corta, dói, porque você vê a população, quer dizer, o juiz de primeira instância, o juiz do interior, você sabe muito bem que qualquer pessoa que quiser falar com o juiz vai falar com o juiz, vai bater na porta, tem que falar. Então, quer dizer, nós somos um pelotão de frente, o sujeito que a mulher que está desesperada porque a pensão não foi depositada, ou porque ela vem chorar lá com o juiz, ela não vai falar com o deputado, nem vai falar com o presidente da república, nem com o governador, vai falar com o juiz, com o juiz ela fala a hora que ela quiser, dentro do horário do expediente. Então, a gente vê essas limitações impostas por um modelo orçamentário... Eu ia até fazer um problema, acho que com nenhuma outra autoridade é tão fácil falar como com o governador. É verdade. Ainda que a gente... Eu não sei, eu nunca procurei saber como é que se desenvolve no legislativo municipal ou no executivo municipal, mas eu acho que é mais fácil ainda falar com o juiz do que com o vereador, do que com o prefeito. Não que isso seja um menoscabo dessas outras autoridades, mas o que eu quero dizer é o seguinte, que o acesso a nós é muito fácil. E nós sentimos essas carências de frente, de perto. E a hora que você vê que o presidente do Tribunal de Justiça, o tribunal, manda uma proposta, o executivo glosa, o legislativo às vezes não encampa e a gente é obrigado a trabalhar com uma verba manifestamente insuficiente para atender... Porque não é o problema no salário do juiz, vamos falar claramente, o salário do juiz, eles pegam uma parcela muito pequena do orçamento, não é a remuneração dos magistrados que vai fazer diferença nisso. A questão é o contingente, a estrutura de poder que nós temos que ter com funcionário, com informatização, manutenção de prédio, e isso gera uma carência muito grande. Os funcionários também precisam e eles têm umas demandas... E nós tivemos aí, em 2004, uma greve que teve repercussão nacional. Exatamente. A autoridade em Brasília repercutiu a greve do Judiciário Paulista. Então, você pegar um modelo, é o problema do país heterogêneo que nós falávamos há pouco. Um modelo que seja bom para Sergipe e o mesmo modelo bom para São Paulo, ou bom para Rio Grande do Sul, não dá, não dá. 6% pode ser suficiente para Pernambuco, mas não é para São Paulo. Ah, mas a Receita de São Paulo é maior. É maior, só que o grau de complexidade é infinitamente maior. Então, o que a gente tem visto é isso. A lei de responsabilidade fiscal teve grandes méritos de impor moralidade no gasto do dinheiro público. Mas eu acho que a exemplo do que nós falamos do Conselho Nacional de Justiça, talvez merecesse ser repensada quando padronizou, taxou um percentual para o Judiciário de norte a sul, de leste a oeste. Eu acho que isso decorre um pouco também dessa visão. Na verdade, a nossa federação é uma federação meio que de mentirinha. Então, há uma tendência, entra governo, sai governo. O governo anterior foi extremamente, investiu muito em centralização. Este também faz a mesma coisa. A ideia é sempre uniformizar. Desde que se criou Tribunais Superiores, o próprio Superior Tribunal de Justiça foi criado com a ideia de uniformizar. Quando, na verdade, e aí acho que a grande vantagem dos juizados especiais, é que os juizados especiais vivem a realidade local. Talvez por isso funcione, no meu ponto de vista, funcione tão bem. Porque o Juizado Especial do Amapá, ele vive com aquela realidade do Amapá, ele tem o Juizado Fluvial e tal. Tem um aparelhamento próprio. Pronto próprio para aquela realidade. Mas aí, ainda nesse assunto de orçamento, você não acha também que o Judiciário precisaria de uma reestruturação no que diz respeito à própria distribuição dos servidores, à estrutura dos cartórios. Porque uma coisa é você ter esta estrutura e querer crescer com ela, uma estrutura que foi criada há muitos e muitos anos atrás, e querer crescer com ela com uma realidade diferente. Quer dizer, para você criar um cartório hoje, você tem um número tão grande de funcionários, que é aquela estrutura que fica praticamente difícil ou caro. Isso não teria que ser repensado para que a estrutura do Judiciário fosse mais dinâmica, que os funcionários... Será que não tem muito funcionário em atividade meio e não em atividade fim? Ou seja, muito funcionário lá para as funções administrativas e não nas funções jurisdicionais? Nas funções jurisdicionais, pode falar, mas nos processos, trabalhando em processo. Acho também. E a descentralização, para mim, é o sinônimo de modernização. E eu estava me lembrando de uma outra aspiração nossa aqui, que se encaixa perfeitamente nisso. São José do Rio Preto está... Eu estou sentindo um movimento de todos os setores interessados, OAB, magistratura, esses setores produtivos, no sentido de oferecer condições para que o Tribunal de Justiça possa promover a interiorização da segunda instância. A criação de uma Câmara Regional do Tribunal de Justiça numa região do Estado de São Paulo. Então, isso a gente ouve nos corredores do fórum, nas ruas da cidade, entendeu? É claro que eu estou usando uma figura de linguagem aqui, exagerando um pouco. Mas a comunidade local está disposta a criar essas condições. E nós estamos apresentando isso ao nosso presidente, o desembargador Celso Limongi. Claro que isso não depende nem só dele, depende de uma série de questões, inclusive do problema orçamentário que nós estamos falando aqui. Mas eu acho que é um passo importantíssimo também. Porque nós vamos aí estar trazendo o judiciário para perto. Porque a segunda instância também é o judiciário. O advogado de Rio Preto, que vai fazer uma sustentação oral no tribunal, o que você falou, são 430 quilômetros. Exatamente. Então, e outra coisa, você vai aumentar a capacidade funcional em São Paulo, tem um custo, em Rio Preto tem outro muito menor. E a parte também que tem o direito de assistir o julgamento. Claro, exatamente. E descongestionar a capital. Eu acho que hoje, o que puder aliviar um pouco de São Paulo, você está fazendo um grande favor para a população de São Paulo e para a população do Estado todo. Porque São Paulo já está no modelo esgotado. Então, essa questão de modernizar, de fazer uma gestão que tenha os olhos voltados para essa descentralização. Para mim, isso é o futuro. É a interiorização. É um caminho inevitável. Quanto antes esse passo for dado, eu acho que todo mundo vai ganhar. A população vai ganhar. O jurisdicionado vai ganhar. Então, Alexandre, eu quero agradecer essa oportunidade de poder conversar com você. Queria que você, então, agora, nesses minutos finais, deixasse aí uma mensagem para, especificamente, ao jurisdicionado da região de São José do Rio Preto, esse que depende, que precisa desse nosso serviço. Bom, nós é que agradecemos. Essa oportunidade que eu acho que, tenho certeza que esse é um marco inicial de muitos outros programas que certamente virão. O que eu espero é que eu possa ter traduzido minimamente os anseios do que a comunidade judiciária espera. Sempre nessa... Porque eu acho que função de Estado, o cidadão não interessa se é o judiciário que tem que fazer, se é o executivo. Ele quer o serviço público, ele quer a resposta. Ele quer o bom serviço. Então, eu acho que, quando a gente troca ideia, quando a gente divulga, nós estamos trabalhando nesse sentido. Eu é que agradeço e espero que a gente tenha mais oportunidades. Depois dessa verdadeira aula de direito concedida na belíssima cidade de São José do Rio Preto, encerramos o nosso Frente a Frente com a Justiça. Tenham todos uma ótima semana e até o próximo programa.